Quando vocês verem esse portãozão enferrujado aí se abrindo no nosso vídeo, é porque o assunto vai ser ferro velho. A gente vai vender os nossos ferros agora, gente, que a gente juntou aqui e a gente vai estar dando dica pra vocês aí sobre ferro. E mostrando pra vocês aí os nossos ferros, quanto é que vai dar em dinheiro. Na cima, né? É. Ó, o quilo da lata, só lata, se você levar lá eles vão pagar R$1,20 no quilo. E misto, eles vão pagar R$1,30. Só que eu não sei se eles vão aceitar esse daqui como misto, porque tem muita lata. Ó, isso aqui é um material bom, isso aqui ó. Isso aqui dá pra passar no miúdo. Isso aqui dá pra passar no ferro miúdo. Só que a gente não vai separar não, vai vender tudo junto. Aqui dentro, gente, tem dois fogão, tá? Tem dois fogão que não deu pra recuperar, que não prestou pra vender assim, né, no particular. Tá aqui dentro, dois fogãozinhos de quatro bocas. O ferro, aos dois anos atrás, custava R$0,15 a R$0,20 o quilo, né? Quando chegava a R$0,30 nós já ficava muito feliz. E hoje, nós vamos vender esse ferro mais ou menos a R$1,30. Isso é muito bom, gente. É muito bom, né? Aumentou bastante o preço do ferro. Como vocês estão vendo, ó. É lata, tá misturado. Pressura. A gente coloca tudo junto. Tudo no ferro. Tudo no ferro. Ó. A gente coloca tudo. vai encher a compra, vai dar uma carga grande vai, tá arriscado, tá arriscado nem cabelo esse daqui tá bem pesado já, ó tem espelho aqui dentro tem muita coisa vai colocar essa carriola pra cima pra cima? sim, pode ser coloca logo esse ferro aí que eu seguro aqui olha aí esse aqui que é ferro miúdo, né Tocísio? isso, e esse de cá é fundido esse aqui, eu acho que todos os dois parece que ferro fundido, né Janine? eu acho que todos os dois é fundido e miúdo esse daí é o ferro mais caro esse tipo de ferro aí, ó eu acho que esse ferro aqui tá em torno de um real e cinquenta o quilo ou até mais só gente, que tá difícil de achar é muito pouquinho que vem muito pouquinho, vai ter que ter muita paciência a gente não tem, a gente vai vendendo tudo junto mesmo e vai girando, né Janine? é verdade isso vamos organizar direitinho, senão não vai caber tá a gente tem a traseira todinha pra colocar ó gente, é uma panela só que ela é de ferro ó tudo de ferro isso aqui é pesado ó o 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 É antigo, hein? O que? Pesado? É. Eita, isso tá pesado, hein? Tá bastante pesado. Me levantei, trouxe arrastando. Abre e fecha essa porta, Jenny. Deixa eu ver aqui. Puxa ela aí, por favor. Mudou a posição e vamos tentar colocar tudo lá dentro. O que não couber, nós vamos colocar no bagageiro, gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, só um momento, só um momento. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal.